Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável e lindo que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana Para participar comigo do programa de hoje convido ele, que é pastor, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo E professor de Bíblia na Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária e na Agência Malta, Herbert Noqueira Bem-vindo no Antenados na Geral Muito obrigado pelo convite, agradeço por estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe a nossa conversa Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor presidente da Igreja União em Cristo Alain Kramon, bem-vindo a Antenados A parte Senhor, muito bom estar de novo contigo Pastor Pablo, muito bom conhecer alguns pastores aqui, pastor Bruno, que eu já conheço E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor Vamos crescer juntos, né? Glória a Deus por isso Que Deus abençoe Para participar comigo também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha Bruno Albino, bem-vindo a Antenados na Geral Pablo, sempre é uma alegria e eu creio que esse debate será um debate esclarecedor Comentando acerca das notícias dessa semana Eu creio que todos os telespectadores serão alcançados de alguma forma e abençoados Muito bem, para participar hoje também aqui pela primeira vez, convido ele, que é pastor auxiliar no Centro Evangelístico Internacional em Barra de São João Na região dos Lagos É escritor e autor do livro Êxito sobre os desertos Olha aí, Ney Gomes Olha aí, me deu um livro hoje aqui, trouxe Bonita capa, hein? Parabéns, pastor Ney Obrigado aí pelo presente Seja bem-vindo, Antenados na Geral Olha, eu que agradeço E é a oportunidade de estar aqui a primeira vez com vocês, né? E eu tenho certeza que vai ser esclarecedor, né? Para todos os ouvintes, né? Para todos que estão assistindo o programa Realmente vai ser muito bom Muito bem, vamos lá então aqui para a primeira notícia da semana Você aí que está sempre conosco Fica ligadinho aí, porque o papo tem quatro notícias aqui Queremos abordar, compartilhar e edificar sempre a sua vida Vamos lá O jornal É o País publicou em seu site Uma matéria sobre o pastor André Assis Que possui um trabalho de evangelismo nas grandes favelas do Rio de Janeiro Nela, a equipe de reportagem acompanha o pastor de 45 anos Pelos complexos do Chapadão e da Maré, zona norte do Rio Os grupos de adolescentes ameaçadores que vigiam as ruas Se desarmam diante do chamamento do pastor Ninguém questiona ou se incomoda com a sua presença Nem tampouco com a da reportagem O pastor representa a única autoridade Além de seus chefes Que eles respeitam e temem Ressalta a reportagem Com mais de dez anos trabalhando diretamente com pessoas ligadas ao tráfico de drogas O pastor André observou a necessidade de criar um centro de reabilitação Como refúgio e abrigo para os ex-traficantes O Instituto Revivendo com Cristo Olha aí, pastores, que trabalho bonito que esse pastor faz na comunidade Agora, por que que na comunidade os traficantes têm esse costume de respeitar pastor? O que vocês acham? Onde vem esse respeito? Porque muitos pastores entram na comunidade Eles abaixam a arma Jogam as drogas, o dinheiro para trás, no chão Dobram o joelho diante do pastor E o pastor consegue orar ali livremente Há uma espécie de respeito Será que existe bandido convertido também? Teve um bandido aí que foi quebrar lá a casa de macumba Bandido crente O que você tem a dizer, pastor Alain? Como é que acontece esse respeito do pastor com o tráfico de drogas? E também vamos falar um pouquinho sobre o fato Será que isso pode prejudicar a imagem do pastor? Essa relação com o tráfico? Ele pode também entrar, de repente, numa perseguição Por fazer uma espécie de aliança? Pode acontecer isso? É um assunto que eu vivi de perto Porque o nosso ministério, muito tempo atrás Nós tínhamos um evangelista Que se convertiu do tráfico Era um dos gerentes do tráfico E quando ele chegou na igreja Ele nos levou a fazermos evangelismo Em alguns lugares, em algumas comunidades E nós entrávamos onde se fazia Onde tinha o balifunk Quando nós entrávamos no balifunk Meu Deus, ele era uma autoridade E quando ele entrava, falava Para tudo que chegou Nosso evangelista Junto com os pastores E nós subíamos naquele palco Pregávamos a palavra Todo mundo baixava a cabeça Ouvia a palavra do Senhor Tinha gente que se rendia ao Senhor Jesus Cristo Glória a Deus por isso E orávamos até mesmo Por alguns chefes do tráfico E no final eles falavam Eu sei que estou errado Eu sei que o meu caminho É um caminho de perdição Mas ore por mim Um dia Deus vai me tirar desse caminho E nós notamos que a maioria deles Eram filhos de pais evangélicos Muitos deles Já haviam frequentado algumas igrejas evangélicas E por algumas circunstâncias da vida Saíram das igrejas evangélicas E entraram no mundo da bandidagem Mas realmente o cristão é respeitado Pela autoridade Pela unção que Deus colocou sobre a nossa vida A gente entra ali Prega o evangelho Somos vistos como autoridade E também como um meio De poder resgatar a vida deles Fui muito marcante para a minha vida Esse período que nós vivemos Inclusive aconteceu um fato Nós entrávamos Onde tinha o Se vendia diretamente o Cocaína, o tráfico, etc Quando a gente entrava A boca Eles paravam tudo Tinha uma fila e fila E falavam Agora ninguém vende mais nada Que chegou a autoridade Eles chamam a gente de autoridade Os pastores chegaram Vendiam nada Enquanto a gente não saísse de lá Não vendia nada Aí tem um irmão Até que brincou com a gente Falou Por que a gente não vem todas as noites E fica aqui a noite toda Se a gente ficar aqui a noite toda Ninguém vende nada Acaba com o tráfico Acaba com o tráfico Mas é de fato Temos uma autoridade Nós temos que exercer essa autoridade Temos que invadir esses lugares Temos que pregar o evangelho Nesses lugares E não ter medo mesmo Encarar mesmo E saber que Deus vai dar respaldo do trabalho E também Há tantas igrejas dentro da comunidade Por que será que não diminui esses tráficos Já que tem tanto crente dentro da comunidade Tanta igreja O que você acha? Olha, isso é uma É uma incógnita As maiores capitais do Brasil hoje Como Vitória Vitória tem um percentual evangélico tremendo Rio de Janeiro, São Paulo Essa é a grande pergunta Que a gente parece não ter resposta Não conseguir fornecer resposta para ela Porque Que paralela ao crescimento evangélico Em qualquer lugar Não diminui a violência Até em alguns casos Parece que aumenta No entanto A gente Tem alguma coisa a ver com a mensagem Talvez Que não está sendo uma mensagem Bíblica Cristocêntrica Transformadora Impactante É porque O próprio evangelho Quando ele transforma a pessoa Ele já tira a pessoa daquele ambiente O evangelho vem transformar pessoas E as pessoas transformam o ambiente Mas muitas das vezes Esse é um processo que demora Porque ela primeiro Ela tem que sair daquele ambiente Ser transformada E depois ser inserida Transformada naquele ambiente E às vezes esse processo de vir Ele é muito bem feito Porque ele é feito pelo Espírito Santo O Espírito Santo vai lá e tira a pessoa do pecado Tira a pessoa da violência Tira a pessoa da prostituição E aí a igreja vai discipular essa pessoa E às vezes esse trabalho não é bem feito Para inserir a pessoa de novo na sociedade E aí às vezes isso demora Porque cada pessoa tem O seu próprio ritmo para aprender Para descobrir Para se encontrar Mas enquanto isso a violência não para Muito pelo contrário Ela até aumenta mais Com novos soldados Soldados mais violentos Mais brutos Mas a igreja Ela vai sempre fazer o papel dela Eu Fico me perguntando A respeito dessa situação Pelo seguinte A gente vive num país Majoritariamente evangélico Cristão ou católico Mas assim Cristão Mas cristão Então existe no imaginário De praticamente tudo brasileiro Essa ideia de que Deus existe Essa ideia de que Deus Ele é um ser superior E todas aquelas coisas E especialmente nas comunidades Favelas Que muitos são filhos de mãe cristã Que frequentam uma igreja Então me parece Que existe aquele respeito Pela fé evangélica Mais do que até pela católica Mas pela fé evangélica E principalmente pentecostal Porque é aquilo que eles estão acostumados Mas assim O evangelho Ele é alguma coisa que É uma mensagem De transformação radical e profunda Então a gente vê Lá em Atos Quando o evangelho Chega na cidade de Éfeso Eles pegam as práticas Que eles tinham de pecado Que são os livros de feitiçaria Que o texto diz Que eles colocam em praça pública Queimam como sinal Do arrependimento Que eles tinham acabado De experimentar em suas vidas Por exemplo Como na cidade de Nínive Uma cidade inteira se arrepende E tem uma demonstração pública Do arrependimento Daquelas pessoas Nos grandes avivamentos Às vezes as pessoas Iam até a polícia Se entregar Falando dos crimes Que haviam cometido Então Olhando para Essa situação da Bíblia Dos grandes avivamentos Eu fico a pensar Se talvez os evangélicos Não são O pessoal do tráfico Enfim Não são mais um religioso Que acredita em Deus Que fala em Deus Que tem o linguajar Evangélico Crentês Mas na verdade Ainda não experimentou Essa radicalidade do evangelho Porque é um contrassenso A gente pensar Que é bom A gente tem aceitação Dentro das comunidades Mas é uma aceitação Talvez paliativa Porque eles pedem Ah, ora por mim Igual sempre acontece Bota a mão na minha cabeça Pede para Deus me guardar Mas só haverá assim Uma transformação Se a gente começar A ver eles devolvendo as armas Acabando com o tráfico de drogas Não é acabando com o terreiro de Macumbi Isso é fácil Eles têm arma Têm poder Agora O evangelho Quando ele chega na casa de alguém É igual o Zaqueu Ele pega aquilo que estava ruim Restitui ainda os pobres Aquilo que ele fez E transforma de vida Então eu acho que é mais uma religiosidade Do que realmente o evangelho entrando E Bruno A tua igreja fica ali Na Rocinha Como é que é A relação da igreja Com o tráfico Como é que eles Tratam a igreja A tua igreja lá Sim Como eu já disse aqui O pastor Alain Os traficantes Têm um respeito muito grande Porque boa parte Nasceram no lar evangélico E o problema do tráfico Não está ligado apenas A pregação do evangelho Se fosse assim Já teria mudado toda a comunidade Porque saímos Fazemos trabalhos sociais Mas tem todo um problema Por trás disso O que leva o jovem A entrar no tráfico Isso vem Desde a infância Aí a gente vai No discipulado O discipulado está ligado Ao pai Que não discipulou O próprio filho Que teve uma ideia Totalmente distorcida Do que o evangelho Hoje mudou A teologia Dos traficantes Entre aspas É uma teologia equivocada Por que equivocada? Porque eles tem A teologia daquela Que quem te tocar Deus vai matar Deus vai tocar Então a oração deles Não é oração Para que tenha um relacionamento Com Deus A oração deles É uma oração Por proteção Eu quero ser protegido E todas as vezes Que me pedem oração Para esse sentido Eu me nego a orar Eu falo Vou orar por outra questão Vou orar para que Deus Quebre seu coração Para que Deus Converta a sua vida Para que Deus Mude o seu caráter Porque você vai Continuar aqui Aqui Eu não tenho Um pozinho mágico Para jogar em cima De você E te proteger O evangelho Não é isso A pregação do evangelho Não é essa Então Poucas pessoas Querem pregar a verdade Querem anunciar a verdade Confrontar as pessoas O evangelho nos confronta O evangelho nos desmonta O evangelho Nos coloca na parede E diz Você precisa mudar O seu comportamento Você precisa mudar A sua postura Boa parte dos problemas Que existem É uma teologia equivocada Que eles têm Acerca do que é evangelho Uma pregação Que pregam para eles A partir do momento Deus é poderoso Para te tirar daí E não há Nenhuma reação dele O Espírito Santo toca Espírito Santo toca Eu lembro Que a gente passava Cantando pelos becos Para anunciar o evangelho Que eu já contei Aqui em outro debate Que fizemos uma pintura Pintamos os becos E agora E faremos Agora Após essa guerra Tamparemos todos os buracos Iremos reformar Algumas casas A nossa igreja já está Pegando recursos Para isso E quando fazemos Esse trabalho Pastor Que maravilha Continue Mas não é isso O evangelho Não é para produzir Uma sensação de paz O evangelho É para dar Realmente a paz Aquele momento De sensação Que nem Ah, estou no culto Estou sentindo paz Cheguei em casa Eu não tenho mais paz Não, isso não é evangelho O evangelho me dá paz Na rua, no trabalho Aonde eu estiver Eu tenho paz Porque eu tenho Jesus No coração Maravilha Vamos então Para um break Tem mais notícias Pela frente Não sai daí Antenados Vai e volta Já Já Antenados A geral está de volta Aqui Segundo o bloco Sempre orando Pela sua vida Pedindo que Deus Venha preservar A sua fé Lembrando que você É o patrimônio Da Boas Novas Então participe Vem Convido você A participar comigo O telefone Vai passar aí Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma mensagem de texto Grava um vídeo No WhatsApp Queremos a sua participação Faça perguntas Sugere temas Para que esse programa Possa aqui atender A demanda espiritual Do seu coração De todo o Brasil Lembrando Que temos uma página No Facebook Um canal no Youtube Para você também rever Esse programa Vai para lá Esse tem outros Dos temas Dos mais diversos Para abençoar Sua vida Um beijo grande Para você que participa Um beijo grande Para você que está Sempre conosco Agradecendo A esse programa Que Deus possa Abençoar e guardar A você Muito bem Vamos lá Pastores Para mais uma notícia Da semana Provavelmente Todo evangélico Que esteve em um culto Na última década Cantou alguma versão De música Do Ministério Hilsson Da Austrália A voz mais conhecida Atualmente É de Tyra Smith Vocal principal Da Hilsson United Em um vídeo Divulgado recentemente Ela falou um pouco Sobre a busca Pelo sucesso Algo que ela Nega Adoração É uma arma espiritual Firmou Smith Quando você dá Às pessoas As palavras certas Numa canção Ela funciona Quase como uma espada Nossas letras São baseadas Na Bíblia E a Bíblia É a verdade Então Na adoração Usamos palavras Que funcionam Como uma arma Para limpar Meus pensamentos Explica ela Olha aí A declaração E de fato O Hilsson Tem influenciado Muito o Brasil Muitas igrejas Até na estética Eu vejo muitas igrejas Que tem mudado Tem que ser adaptado É uma igreja Muito grande Na Califórnia E assim O que vocês acham Da música brasileira Será que Qual é a falha Da nossa música O Herbert O que você tem a dizer Porque a canção Ela tem que cantar As escrituras Você acha que a nossa música Brasileira Precisa de uma reforma Já que estamos aí Nos 500 anos Da reforma protestante Na música Onde que a gente está pecando Ou precisa melhorar Na nossa canção Eu penso que assim As nossas músicas Refletem a nossa teologia Não tem jeito Aquilo que a gente consome Como teologia Aquilo que a gente pensa A respeito da Bíblia Quando se transforma em música Mostra o nosso pensamento Então Primeira coisa Que eu gosto muito Da Hilsson Acho que a Thay Canta muito Ela é sensacional E ela Assim Realmente as músicas da Hilsson São músicas excelentes No nosso caso No Brasil A gente tem um problema histórico Que é um problema De não valorização Da nossa cultura Até porque Quando a gente pensa Em uma identidade nacional É um problema no Brasil É um problema muito grande Alguns teóricos Chegam a pensar Um dos fatores É porque a gente Nunca teve guerra Para defender o nosso território No Brasil A gente teve pequenas guerras Como Farroupilhas Outras guerras Mas nunca teve Uma guerra territorial A gente cresceu Como uma nação Sustentado Por Portugal A família imperial Veio para cá E tal Então Existem alguns fatores Que prejudicaram Essa coisa Da nossa identidade nacional E com isso A gente cresceu Dentro dessa esfera Como igreja Até E a gente Dificilmente valoriza Aquilo Que é uma identidade nossa Até porque É difícil definir O que é uma identidade brasileira Então É muito comum Algumas pessoas Ao ouvirem uma música Com Uma harmonia Um estilo mais brasileiro Falaram assim Não É bom É legal de ouvir Mas assim Para o culto Tu não sente muito Espírito Santo Tu não tem aquela Aquele negócio Mas aí toca um pop rock Um negócio mais Americanizado É Aí é adoração É engraçado O pessoal fala Que a adoração É um estilo de música Um pop rock Norte americano Australiano Como é da Hills Com as guitarras Cheias de delay Reverb Alto Batera Então assim A gente confundiu O que é adoração Com música E a gente não consegue Produzir Em alguns poucos casos Existe Eu não posso apagar Isso aqui Mas a gente Não valoriza isso Dentro dos ambientes Do nosso culto E o que a gente valoriza É aquilo que vem de fora Eu acredito Por conta dessa fragilização De uma identidade nacional Para mim Esse é o ponto chave Falta uma teologia Tupiniquim Falta uma música Mais brasileira E quando surge A gente Coloca um pouco de lado É Bruno Tá ligado O que o pastor Acabou de falar A teologia Né A gente Eu digo Dos meus pares Dos meus pares Pentecostais Tu vai ver Os nomes Que estão em acessão Que tem Muitas agendas Pregam nas maiores igrejas É só tu ouvir O que é que eles pregam A partir do que vocês Escutam E as pessoas Chamam constantemente Essa pessoa E os hinos São feitos A partir do que é Pregado no púlpito Então a pessoa Vai consumir Aquilo que ela Geralmente escuta Então aquilo Se torna uma verdade Mesmo distorcendo A bíblia Eu estou distorcendo O princípio bíblico Mas está dando certo Eu penso que Alguns compositores Fazem algumas músicas Porque rima Eu acho que eles Nem abrem a bíblia Eu tenho essa ideia Teve um que pediu Perdão a Adão e Eva Eu perguntei Por que? Não, porque rimou Então eu penso Eu penso que alguns Fazem muito Adão e Eva Que era o tipo de perdão Porque rimou O cara fez Nem olham A partir da bíblia Ou olham Um texto De forma isolada Eu vi uma maçã Ah Vou falar sobre ela Só que tem várias árvores Nesse jardim Chamado bíblia E todas as vezes Que a gente tem que pegar Uma verdade bíblica A gente tem que pensar Ela como um todo A bíblia como um todo A partir daquele texto Aí a pessoa só pensa A partir daquele texto Aí acaba com o sacrifício Realizado por Jesus Na cruz do Calvário E acontece absurdo Eu saio para pregar Além de estar pastoreando Ainda vivo uma vida De itinerante Pregando fora E as vezes eu vou pregar O ministro de louvor O mesmo ministro de louvor Ele consegue distorcer A teologia dele Num hino Ele canta Preciso de uma benção Eu não vou desistir Eu só saio daqui Quando o senhor me abençoar Daqui a pouco ele canta Senhor Se ele fizer Ele é Deus No mesmo hino Ele diz Senhor Se tu não fizer Eu não saio Aí daqui a pouco ele canta Se o senhor fizer Amém Se o senhor não fizer Amém Olha como é que O mesmo cantor Distorceu a teologia dele Olha que absurdo Que absurdo E esse é o problema O problema que eu acho Dos hinos Está no que está sendo pregado Aimee Olha Eu penso que isso é tudo O fruto de um processo Nós temos aí Nas últimas décadas Sendo bombardeados Nos seminários teológicos Pelo Brasil ou afora Seja ele de que natureza for De autores americanos Então realmente É muito mais fácil Para nós Pensar que o que é bom É o que vem de fora Eu acredito Que nas próximas décadas Para frente Essa história cultural Nossa que envolve A literatura E a música Ela vai começar a mudar Porque hoje o Brasil Já começa a formar Sua própria teologia Né Hoje nós temos aí Doutores aí Que são capazes De ler os originais A partir dos originais E trazer isso Mais para perto Né Então À medida que houver Uma celebração Dos nossos ícones teológicos Da nossa própria cultura Eu acho que isso vai começar A transbordar também Sobre a música Porque a gente vê Nos últimos 40 anos Tudo que é bom Tudo que vale a pena Tudo que A gente gasta dinheiro É com coisas que vem de fora O grande autor O Mac Arthur John Stott E por aí vai Grandes autores Todos eles são americanos Todos eles são ingleses Nenhum é daqui Eu acho que A gente agora está começando A mudar isso lentamente Né E à medida que isso For começar A acontecer Vai refletir Sobre os outros Departamentos da igreja Mas também citando A história A história dos povos A questão é a seguinte Quando os espanhóis Conquistaram a América Bastou Acabar com o líder Lá dos incas E dos maias E todo mundo obedeceu Aqui não Aqui era Tribo por tribo Nós somos tribais Nós somos regionalistas Né Nós somos setoriais A gente valoriza Muita coisa do nosso setor Do nosso grupo Né Ah Lutero era o que? Ah Lutero era batista? Então eu não vou amar Lutero não Não quero nem saber Lutero Lutero assembleia? Eu não vou amar Nós somos setoriais Né Eu acredito que Toda informação Que a gente anda vivendo Está nos ajudando A desmontar isso Mas a gente ainda vai ficar aí Algumas décadas ainda Sendo refém Dessa verdade Alan Kramon Meu Deus Quando a gente fala de adoração Eu tenho tanta coisa a falar Em Primeiramente Qual a fonte de inspiração Desse Hino Onde que eles se inspiram? Nós temos Os hinos Mais vendidos Aqui no Brasil Que são hinos Que muitas das vezes É As pessoas que ouvem esses hinos É para poder resolver Algum problema da sua vida Hinos que vão falar Sobre vingança Jesus Ele é o meu advogado Isso Ele é o meu advogado Eu vou conseguir Tu vai me ver na plateia É Eu vou estar na minha mesa Tu vai ficar lá embaixo Me vendo A minha vitória Ele tem um sabor E aí vai São zinos Mais vendidos Não é? Então Esses Esses cantores Ao invés de se preocupar Em trazer uma mensagem Bíblica Na adoração Eles se preocupam mais Com a comercialização O problema do Brasil É a comercialização Não é? Então Eu tenho que vender CD Eu tenho que fazer isso Não sei como que são As grandes produtores Que influência Que eles têm Sobre os cantores Por que esses cantores Eles não vão procurar A inspiração De letras bíblicas Eles têm que vender Têm que produzir Têm que vender Têm que vender Mas como que Fui lido no início Aí Essa pessoa Que falou do Houston Ela vai procurar Na Bíblia Na verdade Se torna uma pregação Encantada Já que uma música Tem tanto poder Para alcançar O coração de gente Aproveitar ela Para utilizar Da melhor forma Uma pregação cantada Que vai limpar a mente Que vai transformar O evangelho Para transformar Para curar Para libertar Para a pessoa Se posicionar Diante de Deus Sair do mundo Largar os seus pecados Mas esses hinos São hinos emotivos E nós os brasileiros Eu vou dizer nós Porque eu sou africano Mas eu estou aqui no Brasil Já faz muito tempo Não é? Os brasileiros Como os africanos Não é? O povo latino Como africano Eles tem uma tendência Muito grande De expressar Não é? As suas emoções Então são os hinos Que vão mexendo No emocional Não é? Pessoas que expressam Muitas emoções Nesses hinos Ao invés de usar A compreensão Desses hinos O que esses hinos Querem falar comigo? O que esse hinos Está me trazendo Como proposta? Onde esse hinos Quer me levar? Não, eles prefiram Mexer com as emoções Inclusive na igreja Nós tivemos Um momento De reflexão Todos os pastores Do ministério Nós falamos o seguinte Vamos ter que filtrar A partir de agora Todos os hinos Que vão ser Cantados aqui Porque a adoração É para Deus Não é? Então não é adoração Para o homem Não é para resolver Os seus problemas É sim É para Deus Louvar a Deus A adoração Tem que trazer Arrependimento Tem que trazer Quebrantamento do homem Se não tiver isso Então não é adoração E assim Essa novidade Que tem tido hoje em dia Tipo uma música Parece mantra Essa repetição Dez minutos Santo, 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 santo Será que isso aí Pode causar algum prejuízo? Ou fixa mais as pessoas? O que você tem? Hein, Herbert? Já viu? Essas músicas São dez minutos Quinze minutos Falando uma palavra E a pessoa fica hipnotizada Repetição, repetição Isso é louvor? Olha, é interessante Que assim O livro de Salmos Tem muitos cânticos ali E são cânticos De ensinamento Às vezes da história Do povo Como é que Deus Libertou o povo Então A gente prejudica O ensinamento Quando a gente coloca A música Acima da palavra Então Lutero Por ter formação em música E não em teologia Talvez ele disse que A música Ela tem um poder maior De ensinar a igreja Do que propriamente a pregação Porque Por exemplo Você pega uma música Ela se repete Às vezes durante Três, quatro cultos No mês Cinco E por aí vai Então a pessoa fixa mais a música Então conforme a gente Coloca Uma letra de uma música Simplificada Rasa Ou de repetição Que não se transforma Numa consciência Isso prejudica A teologia da pessoa Porque ela começa a acreditar Que a música É um ambiente Onde ela sente alguma coisa E não é um ambiente Onde ela forma Uma consciência cristã E aí é o problema Porque ela começa a cantar Para sentir coisa Ou porque aquela música Faz sentido Porque todo mundo está cantando Agora Há momentos de fato Que No momento da música Da expressão A Deus Você repetir alguma coisa Também Pode ser bom Quando aquilo É para fixar Ou um momento Ou um momento De 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 manifestação Assim Do próprio humano Porque Por exemplo Dentro do judaísmo Você tem Teologias que se repetem O tempo todo Palavras Frases que se repetem Canções que se repetem Mas tem O fim pedagógico E não só o fim De catarse Sabe É diferente Maravilha Esse bloco Foi para a conta Vamos para mais um intervalo Um rápido break Não sai daí Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta aqui Para o Antenados A geral Notícias Notícias que bombaram Essa semana Lembrando que Você que está ligando a TV Agora assistindo Você é o patrimônio Da voz nova Não esqueça Jamais disso Queremos aqui separar As melhores notícias Para edificar a sua vida Obrigado Um beijo grande Participe sempre conosco De segunda a sexta Às 17 horas Aqui Vamos lá então Pastores Mais uma notícia Essa é a terceira Um estudo recente Descobriu que mais pessoas Estão dispostas A recorrer à oração Quando passam Por momentos difíceis Do que apenas Falar Sobre isso Nas redes sociais O levantamento Realizado pelo Instituto Conros Descobriu que Quando confrontado Com uma decisão Difícil A maioria das pessoas Procuram ouvir Amigos e familiares 77% Mais da metade Procura na internet Relatos de situações Semelhantes 51% E 6% Dizem que fazem Uma oração Enquanto 4% Falam sobre isso Nas redes sociais Como Facebook Twitter A maioria dos entrevistados Dizem que faz Mais de uma Dessas coisas Ao mesmo tempo Olha aí Pastores Compastor Qual é a sua Análise percentual Em relação A uma Notícia como essa Pastor É meio complicado Mas eu creio Que o povo evangélico O povo cristão Recorre mais A oração A oração Falando com Deus Quando aperta O monte Fica cheio Lotado O cara aperta Vai todo mundo Para o monte Orar Eu disse uma coisa Um dia Pregando na igreja Que quando O ímpio A pessoa Que não é convertida Ela está com problema Ela corre a Deus Ela vai Buscar a Deus Na igreja Vai buscar Qualquer pessoa Para fazer uma oração Mas desculpa Vou falar uma verdade Aqui A maioria dos crente Quando estão Com grandes problemas Eles correm De Deus Eles não aparecem Mais na igreja Você liga Eu estou falando Como pastor Agora Tu liga Para o camarada Cadê você A gente não está Te vendo no culto Você sumiu Pastor Estou com um problema Estou depressivo Pastor Mas é o momento Tem que orar É o momento Tem que estar Mais no culto É o momento Tem que estar De joelho Orando Mas pastor Estou tão desgastado Tão cansado Mas o ímpio não Aquele que não tem Compromisso com Deus Quando ele está Com um problema Ele te procura mesmo Bate na tua porta Pastor Pastor Eu preciso que tu Faz uma oração Para mim Quando você ora Para mim Me alivia Me sinto tão bem Aí eu consigo dormir Aí tu bota a mão Manifesta aquele Chupa cabra Vai todo mundo embora Aí ele fica Tranquilo Chucaveira Não Chucaveira Chupa cabra Qualquer Chupa cabra Aquela banda aí Mas é verdade Isso é uma realidade A maioria dos crentes Quando estão com problema Muitos crentes Eles fogem da igreja Graças a Deus Que tem um Um porcentual também Que são fiéis Que entenderam Que em todo o tempo Não somente Quando você está Com dificuldade Você tem que ter Uma vida de oração Em todo o tempo Você tem que viver Orando Agradecendo Louvando ao Senhor E a oração Se torna uma consequência Uma naturalidade Da tua vida Não é? Mas tem outras pessoas Que só oram Quando estou com problema Aí que o cara É crente Ele sobe ao monte Procura os profetas Pastor Orore por mim Ele nunca aparece na igreja Mas está ali Agora na oração Por que tu está aqui agora? Estou sumindo Ah, porque estou com problema Então tem essas duas vertentes Aquele que foge Aquele que só aparece Quando está com problema E eu quero dizer que Nós temos que ter Uma vida constante De oração E quando o problema chegar Você está em paz Como nós falamos aqui Você está em paz Tranquilo Para você poder superar Esse problema Eu concordo Com o pastor amigo aqui Gostei do chupacabra Agora que virou demônio O chupacabra Virou demônio Mais um demônio Mais um demônio aí Quando for orar Para expulsar Não por nome Tem que botar lá É Eu acho interessante Porque Talvez o problema Das pessoas estarem Quando elas estão passando Por um momento De aflição De dor Elas começarem A de fato Se distanciar Da igreja Até de Deus Eu acho que o fruto disso É a teologia errada Que ela tem Porque na cabeça De muita gente É o seguinte Eu vou para a igreja Porque Deus vai me abençoar Em tudo Não vou ter problema Não vou ter sofrimento Mas a história Por exemplo De Jó É o antagonismo Desse pensamento Porque a história De Jó Revela um homem justo Íntegro Temente a Deus Que se desvia do mal E que sofre Para caramba Mas na cabeça De muita gente O fato De elas pensarem Deus é bom Então não faz mal Então Se Deus é bom Não faz mal Não sofra Porque se Deus Está comigo É porque Existe aquela mentalidade Que Deus é quase O que um guardião Um escudo Uma proteção Que não deixa Nada acontecer Na sua vida Só que A gente olha Para a Bíblia E essa situação Não se torna Uma verdade A gente vê Os homens de Deus Sofrendo A gente vê Elias tendo medo Provavelmente Depressão Indo para a caverna Se escondendo Pedindo a morte Então A nossa vida Enquanto fragilizados Pelo pecado Vive nesse antagonismo Entre Um dia você tem fé E parece que nada Vai te destruir E você acorda No outro dia Cheio de dúvidas Se realmente Deus está do seu lado É um antagonismo Por causa do pecado Da nossa natureza Então Quando alguém Passa por uma aflição De fato O lugar que ele tem Que permanecer É igual o Paulo diz Em Efésios Permaneçam firmes Em oração Inabaláveis Para passar esse dia mal Mas não é no dia mal Eu sair da posição Que eu estou E deixar aquilo Me destruir Muitas vezes aflições Jesus já disse Não é Bruno Sim A oração É essencial O sofrimento Vai acontecer Há uma frase De Lutero Que ele usa Um termo Que é Anfectum Que é provação E tentação Porque o português Não se traduz Muito bem E sempre Lutero Usava essa expressão Dizendo que Deus Às vezes Nos lança Angústia Nos lança O sofrimento É que Paulo Paulo está vindo Do terceiro céu Ele não Ele não está vindo Do morte Ele não está vindo Da vigília Ele está vindo Do terceiro céu Ele viu Coisas tão tremendas Que ele diz Não é lícito Contar os homens Aí ele volta Percebendo Caramba Vim do terceiro céu E eu tenho Espinho na carne Como é que pode? Como é que eu vim De uma reunião Tão extraordinária Como essa No terceiro céu E percebi Que eu tenho Uma anomalia E ele vai pedir A Deus Vai orar Deus tira Ele vai dizer Paulo Não vou tirar A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Como disse o pastor Aí a gente Falou no primeiro bloco Segundo bloco Terceiro bloco As três notícias O problema da teologia É isso O que é oração? Oração é conversa com Deus Porque a maioria Das orações Se tornou Petição E não mais Diálogo com Deus Perdeu O valor Do diálogo Com Deus Se tornou Petição E porque se tornou Petição Aí falou Determinados horários É melhor Foi até Criaram Tem uma regra aí Dizendo que de madrugada A fila é menor Aí quebrou Deus falou Opa Perdi a conta A fila diminuiu É Não é Não é Depende do horário Aí pegaram um texto Pegaram um texto Descontextualizaram Um provérbio Descontextualizaram O provérbio Eu amo os que me amam Que de madrugada Me buscam Aí nem leu o contexto Porque o escritor Está dizendo isso Mas se tornou Uma doutrina É de madrugada Que Deus vai te amar Durante o dia Ele não te ama Tá bom Aí se criou Toda essa teologia Errada Então a oração É uma conversa Com Deus Em dias bons Em dias ruins É errado Falar dos nossos problemas Para Deus Não Com o ensinamento Da oração Do Pai Nosso É uma oração Que nos ensina A louvar a Deus É uma oração Que nos ensina A agradecer É uma oração Que nos ensina A pedir perdão Olha a oração Do Pai Nosso Jesus não ensinou A oração Do Pai Nosso Para virar uma reza Ó Siga assim Toda noite Tu vai orar Pai Nosso Que estás no céu Não Ele está Ele está mostrando Uma doutrina Ser seguida Na oração Do Pai Nosso Sempre louve A Deus Na sua oração Sempre agradeça A Deus E por aí vai Então E aí Pensando nas redes sociais Tem muita gente Chega ali Ore por mim Começa a desabafar Começa a falar Estou em luto Estou em problema Estou em... Isso será que é ruim Ou é bom Porque a gente está falando Aqui da oração Que é o melhor recurso A pessoa Ir para dentro do quarto Que Deus a ouve Em momentos de aflição De tribulação E as mídias sociais Você acha que Que muita gente Utiliza a mídia Para poder expor Seus problemas Pedir oração O tempo todo Sempre aparece Isso aí também Tem crescido muito É ruim ou é bom Ney? É ruim Porque A gente não suporta Ter a nossa Intimidade Muito exposta Aliás A intimidade É um símbolo De saúde Tanto que A oração Nós somos convidados A ter Essa área Da nossa vida Mais em intimidade Fecha a porta Do teu quarto E fala Com Deus Mas nós não teríamos Esses problemas Se nós entendêssemos Que a vida É um culto Na cultura judaica O judeu Ele faz orações Ao longo de todo o dia Pelas coisas mais simples De beber um copo d'água Comer uma comida Uma paisagem bonita Nós ritualizamos A oração Estatizamos A oração Tornamos ela Uma parte Da liturgia Da igreja E aí Quando Nós precisamos Ter acesso Ao sagrado Ao divino A gente A gente sente Isso E às vezes Vai para as redes Sociais Aí fica falando Ora por mim Ora por mim E aí Quando uma pessoa De repente Nos dá uma resposta Mais Mais grave Ou que a gente Não gosta A gente chateia Bloqueia a pessoa Chama ela De rude Que ela não entendeu A gente Porque a gente Também não está A gente não está preparado Para essa intimidade nossa Ser tão exposta Nas redes sociais A gente vê aí A quantidade de pessoas Que ficam brigando Vão atrás de solução E arrumam um problema Nas redes sociais Por causa dessa Área mal resolvida Na sua vida É Acaba também virando fofoca O cara Bota ali o problema dele Vamos orar Para o Flamengo e tal O Flamengo está passando Mas na verdade Quer fofocar Para o outro Tem isso aí também Vamos chumbrei Que tem mais um bloco Quero finalizar com Chave de Ouro Mais uma notícia Você não pode perder Não saia não Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta aqui Quarto e último bloco Antenados na geral Vamos falar aqui Sobre mais uma notícia Que bombou essa semana Vamos finalizar com Chave de Ouro Você que está me assistindo aí Fica ligadinho Vamos lá Olha aí Professor usa a Bíblia Para ensinar história Em presídio O projeto educacional Regime fechado Visão aberta Criado pelo professor De História De Jane de Oliveira Nunes Executado no presídio De Lagoa da Prata Região Centro-Oeste De Minas Gerais É um dos concorrentes Ao prêmio Educador Nota 10 O elemento diferencial Da iniciativa É o fato dele usar Bíblia como livro texto O educador Que se formou em direito Desde 2004 Descobriu que História Era sua real paixão Explica que a escolha De seu devido Perdão Explica que a escolha Se deu devido A facilidade De acessar Ao livro Facilmente conseguindo O sistema prisional Por causa da ação Evangelística Dos religiosos Interessante O projeto dele Lindo A iniciativa Aproveitar Que nos presídios Existem muitos pastores Que evangelizam Que distribuem Bíblia E para educar Aquele povo Aproveitou ali Pegou a Bíblia Para poder ensinar Olha isso É um evangelismo De alto nível Assim Educar Através das escrituras Eu tenho amigos pastores Que foram criados Em comunidades Que não sabiam ler Analfabetos E aprenderam a ler Na Bíblia Sim A gente está Criando até lá Na nossa igreja Agora um projeto Para Alfabetização Dentro de comunidade A boa parte É nordestina Que não tiveram Muita oportunidade Lá na Rocinha Eu digo isso Não tiveram Muita oportunidade De estudar Tiveram que trabalhar Muito cedo Porque no nordeste Uma seca Sem condições E vieram para o Rio de Janeiro Em busca de uma vida melhor Eu fiz um censo Na comunidade Chamei os membros Da igreja Bati em porta Em porta Não, eu sou pastor Já não queriam falar Não, não Não quero saber de igreja Calma Eu só quero te fazer pergunta E nesse censo Que visitamos Umas 300 casas Pô, tem 200 mil casas Na Rocinha Só visitamos 300 Nessas 300 casas Que visitamos Que cercava a igreja E perguntar 80% Não sabe ler Nem escrever 80% Dos idosos Que passamos Então A gente está iniciando O projeto Do ensinamento De alfabetização E usaremos A bíblia Para alfabetizar Para ensinar E isso já quebrou Uma barreira As pessoas já sentem A necessidade Pessoas que falam Eu odeio a igreja Mas quando ouviu A ideia de alfabetização E a gente usar a bíblia Eles já estão dispostos A ir para a igreja Para aprender Então Já é um Meio de evangelização E muitas pessoas Na nossa igreja Hoje Algumas irmãs Aprenderam a ler Através da bíblia Aprenderam a ler Através da bíblia E a bíblia É rica Não apenas Para ensinar A pessoa a ler A bíblia é rica Para ensinar Em vários aspectos Da vida Para tornar Um cidadão melhor Um pai melhor Um filho melhor E por aí vai A bíblia É o livro Ideal Para se educar Alguém Ideal Na história A bíblia Sempre foi um livro Utilizado para a educação A própria ideia Da reforma De ter Colocar a bíblia Na mão do povo Ter acesso É para mim Um princípio de educação Geralmente Os países Que foram Formados Por protestantes Eles sempre valorizaram A educação E como no movimento Metodista Educação a partir da bíblia Dentro da ideia Da escola dominical Que não eram Estudos da bíblia Eram estudos Diversos É interessante Por exemplo A mãe de John Wesley Ensinou os filhos A lerem A lerem E escreverem A partir do livro De Salmos Então eles cresceram Aprenderam A ler e escrever Porque não tinha Essa ideia de acesso A educação Desde a infância E tudo mais Então Isso é um ponto Muito Importante Na história do metodismo Que John Wesley Aprendeu a ler e escrever Com a sua mãe A partir da bíblia Então Os protestantes E até os católicos Mesmos Sempre tiveram Um papel fundamental Na educação Da sociedade Inclusive Se utilizando Da bíblia Para ensinar A única coisa Que eu acho Que a gente Não pode cair É pelo fato De a gente viver Num estado laico Começar A confundir A tarefa Que a gente tem Num ambiente Público Com A Promoção Da nossa religião Isso é um cuidado Que eu acho Que a gente tem Que a gente tem Que ter Então A gente tem que Ter Às vezes Muita cautela Para não confundir Um ambiente Com o outro Porque imagina Se o país Daqui a 50 anos Vira Majoritariamente Islã Eu vou concordar Que eles ensinem O Alcorão Dentro do presídio Dentro do presídio Então acho Que são ponderações Que a gente tem Que cuidar Eu estou me lembrando Da história Desse professor E eu tinha lido isso Aconteceu o seguinte Esse prêmio Nota 10 Valoriza o professor Graças a Deus Porque a profissão Do professor É muito pouco valorizada Infelizmente Você pode ver isso Pelo salário Que ele recebe A forma como Que ele é tratado Na sala de aula Mas esse prêmio Ele vai valorizando De que maneira Vários professores Vão trazendo As suas propostas Educacionais Junto a um órgão Que não me lembro Muito bem E vão selecionando As propostas As melhores propostas E 10 propostas Ficam Enfim Ficam Competindo O maior prêmio E cada professor Vai recebendo 15 mil reais O simples fato De ele fazer parte Desses 10 Essas 10 propostas Que foram bem votadas E aquele que vai ganhar Vai ganhar mais de 15 mil Que não dizem o valor Quanto que ele vai ganhar E esse professor Ele começou a dar Umas aulas Educativas Num sistema carcerário De adolescentes Jovens E ele não tinha acesso A muita literatura Eles não tinham acesso A literatura Aí um deles Fiz um desafio Para o professor Ele falou o seguinte Professor Será que nós podemos Aprender alguma coisa A respeito do império romano Usando a bíblia Aí o professor Ouviu E falou Ué Que coisa Boa Ele não é crente Não é crente Aliás Não se diz Se ele é crente E ele Topou o desafio Foi em casa E começou a pesquisar Se através Da bíblia Podia-se ter Informações A respeito Do império romano E ele conseguiu Montar um projeto Muito lindo Ele apresentou A direção A direção Topou Porque Todo mundo Tinha bíblia ali No sistema carcerário Tem bíblia A todo lugar Eu falei Então vai Vai trabalhando Mas só que Aconteceu uma revolução Naquele lugar Que Eles viram Que muitos Muitos desses jovens Começaram a ter Uma conduta diferente Muitos deles Se tornaram Menos violentos Começaram a ler a bíblia Começaram a pesquisar Queriam Ter mais Ensinamento Mais instrução Começaram a Estudar Estudar Muito Muito E ele fez Uma grande Revolução Naquele lugar E esse projeto Dele Não vai ficar Apenas Não sei onde Que fica Presídio De Minas Gerais Minas Gerais Não vai ficar Somente ali Já estão falando De levar Em outros presídios Olha aí A estratégia Que Deus Está usando Para levar A palavra De Deus Naquele lugar Mas algo Muito interessante Que o pastor Diz aqui Ele não Confundiu Religião Com educação Foi algo De natural Porque a bíblia Por si só Ela sempre Vai Vai falar A bíblia É a voz De Deus Então ele deixou A coisa naturalmente Fluir Ele ensinava Educava Mas só que A própria palavra Sendo lida Já começou A converter Esses jovens Que agora Querem saber Mais sobre a história Através da bíblia Eles não querem Mais outra coisa Eles querem saber De bíblia E a vida deles Está mudando Muitos deles Estão saindo Da prisão E se tornando Pessoa de bem E que estão Entrando nas faculdades Estão crescendo E muitos deles Se converteram Que coisa maravilhosa Tem um minutinho Ney Contribui aí Coloca uma contribuição Também sobre esse fato Da bíblia ser lida Dentro do presídio Como educação A bíblia Ela pode ser a base De muitos Muitos ensinos Laicos Porque a bíblia Fala sobre tudo A bíblia fala Sobre a história Ela fala sobre A guerra Ela fala sobre Culinária Ela fala sobre Família Você pode usar a bíblia Sem dar a ênfasia Espiritual Usar a bíblia Para pontuar Para ancorar Muitos ensinos Que vão transformar A vida do cidadão Até porque a igreja É um instrumento De transformação social Sem que você tenha Que oprimir a pessoa Com a sua crença pessoal Maravilha Pastores Quero agradecer Muitíssimo A presença de vocês O papo foi uma bênção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Como sempre Um beijo grande Para vocês 17 horas Aguardo você aqui Amanhã Até a próxima Uhul Maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível Pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus